Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra trazer mais uma resenha pra vocês e dessa vez é desse maravilhoso, eu demorei um tempo pra trazer ele aqui pra vocês, porém, era porque eu tava fazendo os testes, tava usando bastante pra vir trazer pra vocês a certeza do que que eu acho dele, que é o Cuide-se Bem Sol e Água Fresca. Gente, ele é bem básico as notas dele, ele é feito de néctar, a nota principal é néctar de coco, jasmin, manga e almíscar, tá? Ele é uma fragrância bem adocicada, bem adocicadinha mesmo, se você não gosta muito de perfume doce, experimenta primeiro pra depois comprar, porque essa corzinha dele azul, esses coquinhos, eles dão meio que uma enganada, tá? Você vai pensar que ele tem cheiro de água de coco, que é um cheiro mais, é, um cheiro mais tranquilo, não, ele tem cheiro de néctar de coco, tá, gente? Que é um coco mais abaunilhado, mais parece aquele coco de cheiro de bolo de coco, sabe? De leite de coco, como o Taiguara disse, que eu assisti a resenha dele também. Gente, mas ele é muito gostoso, ele é muito gostoso, no calor pode ser que ele incomode um pouco devido, é, ele ser um pouco doce, tá? Mas o cheirinho dele é muito bom, muito bom. Ele é bem adocicadinho, ele me lembra um pouco um que eu ganhei da minha amiga Rosélia, que é o, que também é do Boticário, que é o de caviar. O Body Splash de caviar, que é do Nativa Spa, ele lembra um pouco, eu não sei se é uma nota, é, do Boticário, que já vem em todos os perfumes, ele tem essa notinha meio adocicada, sabe? Geralmente, os perfumes do Boticário puxam sempre pra um lado, sabe? Pra um lado mais adocicado, é o que eu tenho percebido. Eu não tenho muitos perfumes do Boticário, confesso, mas os poucos que eu tenho, levo pra esse lado mais adocicado do que floral, sabe? Porém, me agradou muito, eu uso bastante. Vamos de fixação e projeção, gente. A fixação dele é razoável, é entre umas 3, 4 horas, ele ainda tá fixando na pele, tá? E depois, e a projeção dele é só meia hora, uma hora no máximo, depois ele fica bem rente à pele, tá? Mas pra você usar no dia a dia, é um perfume bem, assim, agradável. Ele tem uma nota aquática, assim, até porque o nome, né, sol e água fresca, remete esses coquinhos, remete a mar mesmo, a praia, assim, a férias, sabe? Ele é bem aquático mesmo e ele é bem gostoso. Eu gostei muito, 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 não me arrependo de ter comprado, ah, deixa eu esquecer de falar o preço. O preço dele, que eu paguei, eu paguei o preço cheio, R$ 49,90, tá? Mas não me arrependo de ter comprado, ele vem em 200ml e é um perfume maravilhoso. Não tenho nada que reclamar dele. E é isso, gente, essa foi a minha resenha. Ele, ah, o material dele é plástico, tá? Mas é muito bonito e parece ser muito bom o material, tá? Essa foi a minha resenha, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todo mundo com Deus, se inscreve no canal, se você gostou, deixe seu like e deixe seu comentário, tá? Beijinhos, tchau, tchau! Tchau, tchau!